O que eu tenho aqui é um conjunto modular com duas tomadas de 20 amperes, e desse lado um outro conjunto modular com duas tomadas de 10 amperes. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar esses dois conjuntos de tomadas. Visitem meus canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe para os seus amigos. Eu já tenho vários vídeos nos meus canais do Youtube, em que eu falo de tomadas de 20 e de 10 amperes. O que difere basicamente os outros vídeos para esse, é que nesse aqui eu tenho dois fabricantes diferentes de tomadas, que eu vou chamar de fabricante A e de fabricante B. O fabricante B, a tomada de 10 amperes, as duas tomadas de 10 amperes do fabricante B, tem a plaquinha igual do fabricante A. Essa plaquinha que vocês estão vendo aqui, eu ensino fazendo meus canais do Youtube. Tanto essa para 2, quanto para 3 e também as plaquinhas com portas USB, seja para tomadas, seja para interruptores. Se vocês quiserem aprender, é só acessar os meus canais, se inscrever e compartilhar. E agora, a tomada de 20 amperes, basicamente, a informação que a gente tem, vem aqui na frente, 20 amperes, 250 volts. Na embalagem plástica, que ela vem embalada, também tem essa informação, 20 amperes, 250 volts. E também a gente, que já tem um certo tempo que trabalha na elétrica, quando olhamos os orifícios, o tamanho dos orifícios, a gente sabe que essa é de 20 amperes. Se nós compararmos o tamanho desses orifícios para esses que nós temos aqui, nós vamos observar que esses aqui são menorzinhos em relação àqueles. Olhando assim, bateu o olho aqui, olhou, viu que são diferentes entre si. Esses orifícios são diferentes desses aqui, tá? Aqui está marcado 20 amperes, aqui está marcado 10 amperes. Se nós observarmos essa aqui, o fabricante dela, essa tomada, ela vem embalada, eu tirei da embalagem para fazer o vídeo. A concepção de organização que está aqui, ó, vem de fábrica, tá? Oposta, olha lá, ó, o terra em cima, o terra embaixo. O que eu gostaria de chamar a atenção dos profissionais da elétrica, né? No que eu gostaria de chamar a atenção? Vocês podem ver que, de acordo com a norma, o neutro vem desse lado e aqui está marcado pelo fabricante, ó, o N de neutro ali. E o terra está aqui embaixo. Não tem problema nenhum em relação a essa informação, isso eu passo nos meus canais. Só que como ela está oposta aqui em cima, o terra está na parte de baixo e o neutro está do outro lado, tá? O terra, ele vai sempre no centro da tomada. A possibilidade de errar vai ser menor. Mas uma vez que eu tenho o neutro desse lado, se a pessoa não prestar atenção que ele está ao contrário e está do lado de lá, existe a possibilidade da pessoa colocar a fase lá, inverter, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes, quando está um na sequência do outro, nós fazemos ramificações aqui também de dois neutros aqui, ó. Está vendo? Dois neutros. E se, de repente, eu fizer a ramificação de duas fases aqui, das duas alimentações, tecnicamente falando, não vai dar problema nenhum, tá? Para quem está fazendo e para quem está olhando. Mas, no futuro, alguém desavisado pode se acidentar ou sofrer choques elétricos por causa dessa inversão. É por isso que todo cuidado é pouco, tá? O fabricante põe aqui N de neutro desse lado e, como está invertida, N de neutro do lado de lá. Isso precisa ficar bem claro nas instalações elétricas. A eletricidade, para você sofrer óbito, para você perder a vida, basta 30 amperes ou mais. E, dependendo da situação que você tiver, às vezes, até menos de 30 amperes você pode vir a óbito. SA de 10 amperes, igual eu falei, os orifícios são menores aqui. Isso é perceptível, tá? É claro que uma pessoa que não trabalha com eletricidade, se perguntasse assim, qual é de 10, qual é de 20, sem a informação, a pessoa não ia saber, tá? O que está diferenciando, basicamente, essas duas tomadas é a amperagem, essa de 20, essa de 10. A organização das tomadas, igual eu falei, desse fabricante é igual a essa aqui. A plaquinha que vem é igual a essa aqui. Essa aqui é uma construção que eu fiz nos meus canais. Se você frequenta meus canais com muita assiduidade, certamente você já viu esse vídeo. E também já viu as tomadas e tomadas com portas USBs para você instalar na sua casa, seja no quarto, na sala, no banheiro. Você vai parar de ficar carregando na sua mão os carregadores, né? É claro que precisa do cabo. Mas, muitas vezes, o problema maior é encontrar a fonte adequada para carregar o celular. Tomada de 20, tomada de 10, duas tomadas, duas tomadas, espelho duplo, espelho unitário para duas. Desse fabricante aqui não tem, tá? Isso aqui foi feito nos meus canais do YouTube. Esse era o principal objetivo do vídeo. Espero ter ficado bem claro. Caso você queira aprender a instalar portas USBs nas suas tomadas e interruptores, fazer espelho de tomadas iguais esse que nós estamos vendo aqui, ou com três, com dois e portas USBs, com três e portas USBs, interruptores com um, com dois, com três e com portas USBs, é só frequentar os nossos canais do YouTube. Eu peço sempre aos participantes do canal, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. E aí E aí E aí